Fala galera, estou aqui no vídeo e deste mês vai ser FIFA tentando ganhar aqui um jogador. E este jogador aqui é o Zidane, o fio da tua idade, que vamos entrar aqui para Ribeira aí e depois vamos ganhar o valor, vamos ver se conseguiu ganhar isto numa semana com o vosso apoio. A questão do Boio é o perfeitamente, como é que nestes quatro anos de legislatura, às vezes menos de 43 mil alunos, houve mais 5500 e tal professores, a resposta de Costa faz sentido e tem justiça porque integrámos a tudo o precário. Mas, isto não justifica que se continuem a ouvir falar sobre outras algumas turmas, porque afinal, há mais 5500 e tal professores. Não, mas turmas são notadas, apoio, isso não faz sentido, quer dizer, com muito menos alunos, mesmo com agrupamento de escolas não faz sentido isso. Boio! 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 Obrigada. 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 Obrigada.